Evite repetições exageradas e jamais exagere nas variações. Sim, quando você for... Vou até repetir essa frase. Evite repetições exageradas e jamais exagere nas variações. Rapaziada, lógico que para você evitar de repetir, você precisa variar. Mas repare que eu fiz uma variação onde basicamente esse padrão se parece muito. Essa primeira parte aqui, eu vou até falar. Essa primeira parte se parece com essa, tá ligado? Pronto. Você vê que eu vario, eu evito repetição. Ou seja, se fosse isso aqui toda hora, ia enjoar, tá ligado? Então é isso que eu faço a segunda parte de loop. Outra coisa que eu faço também é chegar aqui com a segunda melodia ou com a harmonia. Eu preferi a melodia. Então eu fiz essa flauta, vocês viram. E eu fiz ela, a primeira parte, se você for analisar, se eu abaixar uma oitava aqui, que parece muito. A diferença é que a primeira parte tem isso e a segunda não tem isso aqui, tá ligado? Mas, velho, praticamente a mesma coisa. Eu só fiz deixar mais aguda aqui nessa segunda parte. Mas é uma alteração. Repare que eu não estou exagerando nas variações e eu também não estou repetindo demais, tá ligado? Você vê que tudo está se encaixando, mano. É importante que nesse ponto você esteja com tudo 100%, beleza? Então está tudo 100% se eu der play aqui no loop geral. Repare que não tem nada tomando muito espaço no beat, tá ligado? Tipo, não tem nenhum instrumento que seja muito estridente. Por exemplo, a flauta não está muito aguda, tomando espaço de tudo. A bell que eu usei aqui, ó. Está bem discreta. Está suave, ó. Inclusive, eu posso introduzir o beat assim, tá ligado? Já surgem várias ideias disso aqui.